E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou testando o Eleve o personagem roleta, confira o vídeo até o final, então é isso aí! Nossa, veio a Falc, vamos ver... Só bem que eu estou nas casuais jogando com ela... Eita, dava para continuar assim o combo, mas quando a gente não tem o costume com o personagem... Olha! Você segurou meu copo! Fique! Toma! Toma! Ah não! Continua mais não! Uau! Eu nem fiz nada! Agora você vai ver! Eita! Gente! Olha, o personagem do Eleve é legal, mas às vezes pode vir um personagem que você não tem muito costume de jogar, né? Toma! Segurou, né? Calma... De nada! Só nesse golpe! Toma! Na cara! Como assim pegou em cima? Só estava embaixo esse Hadouk dele? Uau! Pessoal, o cultinho é aqui Vamos ver quem vem Na série testando o personagem Eu já joguei quase duas Vou deixar o link aqui no card pra vocês Eita Nossa Deixa eu jogar Olha A jovem saco Ela tá demais Meu Ai gostei Meu VT Você vai tá Ah Eu ia fazer alguma coisa Puxa vida Sakura Farofa Ah Toma Ah Nem pegue mais sangue Toma Cascudo na cabeça Toma de novo Só nesse novo Eu vou ficar Acaba logo com isso Fazer de tudo aqui pra ganhar A Sakura A Sakura também é um personagem Rápido Cala Puxa vida Chega Olha Saiu do meu cascudo Acaba Gente Puxa vida Deixa eu não jogar Vamos ver quem é que vem agora Vem o Ed Vem o Ed Vem o Ed Toma Tá Esse Seguro é um esperto também Ah Tem magia também Vem Ah Errei Fica quieto Morre Tem que bater logo Antes que ele comece Aqui Dar o combo Sair Porrada A defesa Só que Espera na oportunidade Pra bater Toma Vai Pula aí Ih Gente Olha Tá dando lag Toma Toma Eita Esse golpe é muito bom Que tira tudo Toma de novo Vai 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 Cai da bola É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo com os amigos e amigas Então até a próxima E obrigado por comentar Então até mais Tchau 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 Tchau